Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós pode com todas elas, mas como assim não está fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora 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 A xérea que ela caiu, puta que pariu Saltitando na piroca, quem olhou também sorriu A xérea que ela caiu, puta que pariu Saltitando na piroca, quem te viu também sorriu A xérea que ela caiu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu A xérea que ela caiu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu A história é pelo cari Que delizinho, copia não comia Ele não é desculpa, é o rap Ele não vai ver se você tá cabrio Eu não sabia que era isso, tá cheio de vinho Então quero de outro planeta